Antes de exibir esse vídeo, eu quero fazer umas perguntas para você. Primeira, como você percebe a cidade em que você mora? Você conhece todo o seu bairro? Você consegue ir e vir para onde você quiser, na hora em que você precisa? E os transportes públicos, como é que você avalia? E agora a última pergunta, essas experiências se tratam só de você? Você vive só ou em uma comunidade? Vamos entrevistar a Vanessa Lima, ela é arquiteta e urbanista e vai conversar com a gente sobre um assunto muito pertinente, o direito à cidade. Os movimentos, na verdade o direito à cidade, que é toda essa problemática, essa temática, é uma temática que já vem sendo discutida há anos e que recentemente teve um grande... virou grande pauta, sim, a questão urbana, enquanto pauta central dos movimentos sociais, principalmente de 2013 para cá. O direito à cidade nada mais é do que a reivindicação pela vida urbana, pela própria sociedade, a não segregação, a não exclusão da própria sociedade urbana, dos benefícios que a cidade pode oferecer e também da qualidade de vida. A gente fala muito sobre a ideia do indivíduo com o território que ele vive. Como que essa discussão sobre o direito à cidade, ele ressignifica essa maneira de encarar a cidade em que se vive, as pessoas com quem se convive pela cidade? Então, acho que o primeiro ponto é pensar que a cidade não é uma cidade individual, ela é uma cidade composta por pessoas e dentro dos seus âmbitos sociais, culturais, que tem também respaldo na questão econômica e também na questão política. Então, pensar o direito à cidade não é um pensamento individual, é o indivíduo se colocar enquanto parte de um todo e, a partir daí, é uma busca por direitos coletivos que também se rebate no território. Então, é um direito que trata de pensar a cidade para a própria sociedade a partir do âmbito coletivo. Como que a cidade é organizada? A partir das pessoas que vivem, não a partir de alguns grupos específicos? Como é que se pauta essa organização da cidade? Certo. Então, na verdade, desde muito tempo, a cidade tem um modelo específico de gestão e, aqui no Brasil, a gente sabe que é uma gestão pública a partir dos aparatos do Estado, do Estado e toda a sua frente. Então, essa questão do direito à cidade, ela passa por, digamos assim, a participação popular, a própria sociedade tomando de frente algumas questões que já são de direito, inclusive direito legal mesmo, sim. A partir da Constituição de 1988, o direito à cidade está pautado dentro do Estatuto da Cidade, que é um dos instrumentos, na verdade, é uma lei federal, que oficialmente é o que organiza a cidade a partir de outro instrumento chamado Plano Diretor. Então, cidades, a partir de 20 mil habitantes, ela tem um instrumento legal que se chama Plano Diretor e que, em teoria, a participação popular estaria assegurada dentro desses instrumentos, em teoria. Porque, em termos práticos, a gente vê o modelo de cidade, o planejamento urbano cada vez mais excludente, a partir da formação de guetos, uma elite cada vez mais que se apropria a partir do modelo de cidade mercadológico, e aí a gente entra a própria questão da terra, a especulação mobiliária, enfim, formas oficiais. Então, assim, a gente vê que é um modelo de cidade que vem crescendo a partir de uma lógica mercadológica, e essa lógica mercadológica, ela vem a partir das instituições com o objetivo de propriedade particular, no caso, com interesses particulares, em detrimento dos interesses públicos. Então, é uma cidade que ela cresce a partir dessa lógica mercadológica com um pouco da mão do Estado, um pouco, quase totalmente, no sentido que, cada vez mais, o próprio Estado se confunde, às vezes, com os interesses privados. E aí a gente vê que toda essa questão tem um rebatimento dentro do território, a partir de áreas que recebem mais investimentos e outras áreas que são esquecidas. As áreas que recebem mais investimentos, elas normalmente estão voltadas, são áreas que estão voltadas ao lazer, à cultura e à própria qualidade de vida no meio urbano para uma parcela minoritária da população. Então, a grande população, o que é que acontece? Às vezes, elas são segregadas. Existe um processo, um fenômeno, um processo que a gente chama de gentrificação urbana, que nada mais é do que você fazer uma espécie de limpeza social a partir de interesses privados, interesses econômicos e financeiros, no caso, que se rebatem no próprio espaço urbano, voltados para uma população minoritária, no caso, as elites. As elites, a questão das próprias imobiliárias. Então, é uma cidade que cada vez segrega. E, dentro disso, onde é que fica a participação popular? Então, a partir do momento que existem instrumentos que garantem, mas que, efetivamente, essa participação não é objetivada em termos práticos, só resta para a população, a partir do próprio acesso à informação, elas se organizarem. Organizarem para, a partir disso, começar a atuar, tanto de forma prática no próprio espaço, quanto a intervir dentro das políticas públicas, do que o Estado vem trazendo e vem levantando para a própria população. Às vezes, isso começa a partir da própria maneira como se encara a cidade, como se sua rotina de vida fosse limitada àqueles locais específicos, enquanto que a cidade inteira existe e existe vida fora daquele circuito casa, trabalho, escola. Passa muito por essa individualização também das rotinas e tudo. Como é que a própria organização da cidade interfere nessa individualização? Então, uma grande questão em relação ao direito à cidade, ela passa pelas questões de acesso à cidade enquanto bem público, e aí todo o seu... o que a cidade pode oferecer. Isso tem um pouco da mão do Estado, claro, já que oficialmente é o órgão gestor da cidade, mas isso também tem um rebatimento na própria vida das pessoas. Às vezes, as pessoas estão acostumadas a estar naquela rotina, casa-trabalho, casa-trabalho, e não se dão conta que, para além desse trajeto, existem outros trajetos e que a cidade também é uma... em teoria, deveria ser uma cidade para todos. O que é que acontece em termos práticos? Em termos práticos, a gente vê que existe uma grande exclusão, e uma exclusão que tem rebatimento no território, é uma exclusão territorial, porém também tem uma exclusão que eu considero também tão grave quanto, que é aquela exclusão, aquela segregação, que não é visível, não é palpável, digamos assim. É a questão do preço da tarifa, é a questão do acesso, do próprio valor dos ingressos de bens culturais, a própria oferta de opções de lazer. A gente vê que existe um grande investimento em área X, e em área Y não tem nenhum equipamento. E, para além disso, o próprio acesso à informação. Onde é que essa população vai se informar que a cidade está oferecendo tal atributo para ela também, poder sair da sua rotina, sair dessa alienação, dessa rotina casa-trabalho. E é isso. Eu acho que um ponto muito recorrente quando se fala sobre esse processo de individualização é a questão da segurança. Muita gente tem medo de sair para a rua por conta de questões relacionadas à segurança, sair à noite. Mulheres, por exemplo, têm uma limitação ainda maior com relação ao uso da cidade também, à vida na cidade. Pronto. Essa questão da segurança, realmente, ela é um ponto... É um fator limitante. A partir do momento que o próprio Estado não assegura a própria população de usar os espaços públicos, principalmente os espaços livres, os espaços abertos, como também não oferece a própria manutenção do espaço público, a questão de iluminação, a questão de transporte, e aí alguns grupos se tornam vulneráveis. São as mulheres, são a própria população LGBT. Enfim. As pessoas têm criado, para além das tentativas de plano diretor, etc., maneiras de conseguir buscar esses direitos coletivamente? É verdade. Pronto. Então, assim, o que se percebe é que, principalmente, como eu falei, de 2013 para cá, que foi quando teve esse boom das manifestações, a questão política, a própria questão política, ela está em auge, principalmente nessa crise de representatividade que anda o país. Então, a gente percebe que a própria questão urbana se tornou cerne de muito debate. Não que isso começou a surgir de 2013 para cá, porque a própria reforma urbana, que foi um movimento lá dos anos 60, de lá para cá, isso vem sendo trabalhado de várias formas. O que a gente percebe atualmente é que o próprio acesso à comunicação, à tecnologia da comunicação, ela vem se espalhando. Então, as próprias pessoas, elas têm acesso a algumas... têm acesso e também têm o poder de se autoarticular de uma forma muito mais prática e muito mais fácil. isso também passa pelas questões urbanas. A própria população, ela vem se organizando em grupos, vem fazendo intervenções, seja no próprio bairro, seja... até por questão de exigência mesmo, dentro das políticas públicas, dentro da própria gestão de território, a gente vê que cada vez mais a população, ela vem se articulando, se articulando, se organizando para justamente intervir e cobrar. que ele vem se atrapalando, o bairro.